Obrigado, senhor presidente. Agradecer a primeira sessão que a gente teve aqui, ordinária na casa, começando os trabalhos legislativos. E eu queria fazer uma pergunta para todo o plenário e para todos os presentes. Qual é a utilidade da gente ter deputados presos, impulsados na casa? Qual é a utilidade para o povo fluminense, de deputados que estão em processo de resposta à justiça, serem impulsados? Qual é a utilidade de um deputado que não vai ter condições de exercer seu mandato com dignidade e produtividade, de ser impulsado? E, em um momento, eu quero restringir aqui o direito que esses deputados têm de se defender perante a justiça. Como qualquer cidadão, os deputados que estão presos têm total direito de se defenderem, de usarem da Constituição. Mas nós, na LERJ, escolhermos impulsar os seis deputados numa questão de utilidade para o povo de Rio de Janeiro, a meu ver, não faz sentido algum. Ou é preso ou é deputado. As duas coisas juntas, senhor presidente, não dá. E, a partir dessa discussão, que corram com o processo, tem 60 dias para se justificar, para apresentar toda a sua defesa e, a partir disso, se provado, possam assumir. Agora, a gente não ter os suplentes assumindo, ou até a possibilidade de ter qualquer custo com gabinetes, com salários, isso não faz sentido algum para o nosso parlamento. Eu terminando, tenho 10 minutos para poder falar. Obrigado. Não faz sentido algum para o nosso parlamento a gente ter deputados com seus gabinetes, seu salário, isso já está sendo discutido aqui na casa. E, mesmo sem estar aqui, tomando posse. Que os suplentes possam ser chamados, que depois de 60 dias, se não for aprovado, o suplente possam ser chamados. E que, se em 60 dias não for realmente comprovado uma questão de inocência, que não tomem posse. Simples assim. Como qualquer outra profissão aconteceria. Nós, que estamos aqui por tempo temporário, precisamos entender que a questão que a sociedade clama é como clamaria para qualquer outra profissão. E não é criminalizar a política. A política tem, sim, que ter sua liberdade de expressão, toda a questão que o parlamento precisa, a independência do poder legislativo, mas não faz sentido algum a gente nutrir certos privilégios e nutrir uma divisão que acontece na sociedade só porque você tem a benção parlamentar. Dito isso, eu também queria compartilhar, presidente, no tempo que me sobra, sobre o processo que a gente vem fazendo no nosso gabinete 309, que convido todos os meus amigos presentes aqui para conhecer. O processo seletivo que a gente abriu para compor o nosso time, vagas do time, é um processo que tem sido feito de maneira muito transparente e que preza por três princípios básicos. O primeiro, o princípio da transparência, que realmente a gente está aqui para conseguir representar a população que nos abeceu, todo o povo fluminense, e a transparência não deve ser uma opção, mas sim uma obrigação. O segundo ponto é o pilar da eficiência. Nós precisamos ter mandatos e gabinetes extremamente produtivos e eficientes. E acho que é uma grande responsabilidade nossa de conseguir realmente dar conta do recado com isso. Porque a gente precisa das melhores mentes, das melhores pessoas para defender e para estar aqui servindo ao público. E a partir disso, a gente realmente tem um trabalho bastante eficaz. E terceiro é a questão da diversidade. Então fica o nosso compromisso de ter um gabinete que seja diverso, que seja realmente representativo com o povo carioca e fluminense. Nós temos o objetivo de atingir pelo menos 30% das vagas preenchidas por mulheres e 30% preenchidas por negros e pardos. Então realmente é o objetivo que a gente vem fazendo, junto com o movimento Acredito, que é um movimento de renovação política, que tem todo um processo de renovação de princípios, práticas e pessoas. Então fica aqui o meu convite para que a gente possa articular mais processos efetivos como esse. Uma parte só. É Renan, não é? Renan Ferreirinha. Renan Ferreirinha. É um prazer estar com você aqui nesse momento. É um momento de discussão, geralmente num expediente final. Se discute algumas matérias importantes. Queria aproveitar a oportunidade para dizer ao jovem, Renan, que tem reunião do Colégio de Líderes. Exatamente. Mesmo que você não seja líder, uma matéria como essa pode participar da reunião. E depois que a mesa de leitura deliberar sobre essa matéria, nós, o plenário aqui, os 70 deputados, nós iremos definir se concordamos ou não. A imprensa bate muito no Poder Legislativo, mas não sabe que existem as instâncias dentro do Poder Legislativo na qual iremos deliberar. Então, depois que a mesa de leitura deliberar se é favorável ou não, aí vem para o plenário. Aí o conjunto de 70 deputados vão ter oportunidade como você de votar. Mas hoje é importante dizer a você, como você está chegando agora, bem jovem para ser meu filho, de que no Colégio de Líderes, matérias como essa, que tem uma amplitude maior, podem ser discutidas mesmo que não esteja no tema da ordem da reunião do Colégio de Líderes. Maravilha. Obrigado, Lucinha. Um beijo para você. Agradeço a sua participação. E acho que só para fechar, respondendo à deputada Lucinha, eu acho que é fundamental a existência do Colégio de Líderes e quero realmente que seja uma prática do nosso mandato estar aqui. Acho que é parte também desse expediente final, que a gente tem uma liberdade, uma discussão de opiniões, e que mesmo que seja acordado, e se a gente tiver uma certa discordância, que possa ser trazido para cá e que o Parlamento, como um corpo, possa decidir o que for melhor. E não fica aqui, de forma alguma, o meu objetivo de criminalizar a política, como é feito pelos órgãos de imprensa, que a gente sabe muito bem, mas a gente levantar o debate. Um debate intelectual, um debate profundo e de qualidade. Uma parte, deputado. Obrigado, Lucinha. Deputado, eu compactuo da sua opinião em relação aos deputados presos. É uma vergonha para essa casa empoçar deputados impossibilitados de trabalhar. Como a V. Exª falou, se fosse numa empresa privada, esse indivíduo seria demitido. E vai custar para casa. O deputado preso vai ter seu gabinete funcionando, com os funcionários nomeados, ele recebendo seu salário, todo o privilégio saindo do bolso da população. E foi o que a V. Exª falou. Acaba segregando a população, dividindo. E a gente tem que dar um basta nisso. A eleição, essa eleição de 2018 mostrou que nós temos que mudar, renovar e começar dando exemplo a essa casa, presidente. Não podemos impulsar deputado preso com a disposição da Justiça e receber todo o privilégio que os deputados estão aqui trabalhando, então estarão. Então, compactuo da sua ideia, do seu pensamento, deputado. Obrigado, deputado. Acho que o grande objetivo dessa fala é realmente promover o debate e a troca de ideias. Eu acredito que a casa e o parlamento vai conseguir chegar numa resolução que faça sentido, mas a gente precisa ser provocado. E dentro disso, hoje, como foi falado pela deputada Lucinha, teve o Colégio de Líderes e foi discutido ideias a respeito disso, de como a gente pode amenizar a situação. A deputada Marta Rocha propôs uma ideia muito interessante, de que a gente possa trazer também a importância da participação do Poder Judiciário, que dentro das leis precisa também se posicionar e o que capê aqui é o Poder Legislativo se posicionar, ser respeitado essa independência dos três poderes. Mas a gente precisa entender que alguma decisão precisa ser tomada. Não dá para ficar um ping-pong e a gente não tomar uma decisão a respeito disso. Então, uma decisão que seja econômica, que faça sentido realmente para o Parlamento não ter custos de gabinete, de salário, que seja uma decisão jurídica favorável, que faça sentido, que seja uma decisão com utilidade pública, ou seja, que nós temos aqui os 70 deputados ou eventuais suplentes assumindo, funcionando nessa casa e que, acima de tudo, seja uma decisão moral, porque é isso que mais carece o nosso Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.